Vou te explicar um pouco de como tu reconhecer, estando na praia, as correntes de retorno que são um ponto muito crucial que pode colocar a tua vida em risco e como tu agir quando tu entrar numa corrente dessa. Aqui eu tô na praia do matadeiro, então ela já tem as sinalizações aqui. Mas pra te reconhecer, normalmente, tu vai ver onda quebrando de um lado, onda quebrando de outro, e aqui no meio as ondas quebram muito menos. Por quê? Porque aqui ela vai estar retornando, então ela meio que anula a onda, a quebra dela. Diferente de lá, tu vai ver as ondas tudo quebrando normalmente, aqui também quebrando normalmente, e aqui, ó, tu já vê bem menos as ondas quebrando. Agora eu vou te mostrar como tu reconhece elas de cima, que fica muito mais fácil, né? Aqui de cima vocês conseguem ver, ali no centro, a corrente de retorno, e nas laterais, as ondas indo pra praia normalmente. E daí o como tu agir quando tu entrar numa corrente de retorno dessa, tu jamais nada voltado pra praia, porque pra praia a corrente vai te trazer de volta. Então tu vai nadando pras tuas laterais até tu sair da corrente de retorno, e então tu vir nadando junto com a onda pra praia em segurança. Nessas horas você nada pro lado, até sair da corrente de retorno e pegar as ondas que estão indo pra praia. Assim vai ser muito mais fácil de você retornar pra areia com segurança. Gostou dessas dicas? Compartilha com os amigos pra gente fazer um verão com segurança. Informação salva a vida!